Tem mozado, rata, nozada, liga, isso moacida não tem. Não tem helicópteros, não tem robinetes, isso moacida não tem. Uma carroça velha, uma açucarequilha, e um tamanduá ele já tem. E o poder? O poder não tem mais. Mas eu não tenho mais. Não, eu tenho mais. Comprar aqui não para, se eu não ser a ordem. O senhor começou, eu perguntei por isso, tem 20 anos. O senhor é desse jeito desde quando? Desde o dia que eu fui para o carnaval com um amigo em Santa Fé, a moeda do Santa Cranha. É um personagem que eu fui para ele de novo. Poxa! 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 Ah, aqui esti tudo no canal, então eu vou parar pra ter. Tchau!